Bom, há-mos outras questões. Não é que todos os dias deitamos para o lixo, somos uns estragadões. Deitamos para o lixo tanta porcaria, milhares de embalagens de leite, de sumos, de batatas fritas, de targentes. Ora, a lista então é longuíssima e não fica, tá, enfim, não vamos dizer aqui tudo. Mas o que é desperdício para uns é, para outros, uma oportunidade de negócio. A minha primeira convidada faz malas, carteiras, cintos e até sandálias. Sandálias. Com materiais do lixo. E ainda por cima, coisas que parecem que são bem giras, acessórios muito giros e originais. Mas, então, como é que são feitos? Eu vamos ficar a saber agora, quero um grande aplauso para a Tânia Anselmo. Lá, Tânia, bom dia. Ai, que coisas tão bonitas que tem aqui, Tânia. Obrigada, bom dia. Bom dia, ora então, conto-me lá, Tânia, estes objetos que estão aqui em cima da mesa, todos coloridos, bonitos e acabados, são efetivamente feitos a partir destas coisas? Sim, maioritariamente a partir da amostra de embalagens que trouxemos. Ah é? É, portanto, sempre que eu mando fora uma caixinha destas aqui de leite, isto pode... Está, está a desperdiçar uma oportunidade. Estou a desperdiçar uma oportunidade, o que é que eu podia fazer em casa com isto? Várias coisas. Neste caso, o Tetra Pak é um material muito resistente. Aliás, as propriedades já são pensadas a fazer nisso para colocar o líquido. E, portanto, esta é a nossa linha de pensamento. Portanto, dá para fazer uma carteira, dá para fazer... Dá para fazer... Nós focamos-nos nas malas. Nas malas, nesse tipo de acessórios. Mas, olha, eu estou aqui a ver, e estou só a dar aqui exemplos daquilo que achamos que se calhar é poli... Isto, não é? Chamamos banho, chamamos gel de banho, champôs, tudo, objetos muito conhecidos da casa, toda a gente. Tudo isto, para vocês, é uma oportunidade. Não é nada que tenha que ficar no lixo esquecido e, provavelmente, ali é empatar ecologicamente o planeta. Exatamente. O que nós tentamos, a nossa missão, digamos assim, é realmente inspirar as pessoas a verem o desperdício de outra forma. Portanto, os desperdícios têm propriedades que lhes conferem muita resistência e essa é a nossa base de trabalho. Portanto, os produtos Garbex são, efetivamente, resistentes. Aliás, nós somos um projeto ambiental, mas o que faz o motor é a moda. Portanto, fazemos acessórios de moda. Oh, Tânia, então vocês, como é que fazem? Vocês vão recolher isto tudo e limpam isto tudo. Este deve ser um bocadinho a comida de gato. Mas é possível, é possível. Nós temos três formas de encontrar os nossos desperdícios. A primeira, obviamente, é através dos particulares. Nós somos um projeto de desenvolvimento local. Por isso, a participação das pessoas é muito importante. Portanto, convidamos toda a gente a trazer-nos os desperdícios maioritariamente. As pessoas levam-vos o lixo. Exatamente. Portanto, por doações privadas... Oh, Tânia, traga aqui o lixozinho para ti, minha filha, tu vais gostar muito. É nessa lógica. Sim. E posso... Diga lá, diga lá. Quero, mostro, mostro, mostro aqui tudo. A nível de particulares, por exemplo, temos um cartão onde assinalamos as doações que as pessoas nos dão. E ao fim de x doações, damos uma prenda ou damos descontos. Portanto, incentivamos mesmo a que as próprias pessoas procurem no seu... A sua empresa fica em que zona do país? É Lisboa. É Lisboa. Mas diga-me uma coisa. Tem que se entregar o lixo já limpinho ou entrega-se mesmo com a cheirar a comida de gato, com a lava do gel de banho? Como é que é? Existem desperdícios que podem entregar assim o gel de banho. Portanto, é um desperdício que é limpo, é para lavar. No caso dos animais, do leite, do sumo, nós normalmente incentivamos as pessoas a cada um passar um bocadinho por água. De qualquer forma, caso contrário, fazemos nós. Bom, de qualquer das maneiras, o lixo não vai para o lixo, acaba por ter então uma reconversão. Vamos ver então os objetos que aqui estão. E conto-me um bocadinho. A Tânia, como é que se meteu nisto? Portanto, eu sou engenheira do ambiente. Formei-me em engenharia do ambiente já há alguns anos. E realmente, a primeira vez que fiz um trabalho neste sentido, no sentido do ecodesign, eu fiquei fascinada. Eu ainda era engenheira nessa altura. E foi um pouco... foi progressivo, em facto. Eu comecei a fazer umas coisas, elas começaram a sair bem e depois houve um dia que houve uma decisão. Que é, ok... Ou vou ser engenheira ou vou ser artesã, é isso? Sim, neste caso, tem mesmo a ver... Porque a Garbex é um projeto ambiental. Portanto, nós contabilizamos os desperdícios. Nos últimos anos já reciclámos 60 mil embalagens. A moda é realmente o motor, o que faz o projeto andar para a frente. Portanto, são as coisas que vendemos. De qualquer forma, fazemos bem, porque são acessórios práticos, ecológicos e com design. E se calhar com design e baratos. Bom, isto também passa tudo. O que é que andava a fazer na Estónia? Foi para a Estónia. Eu estava a fazer um... É um sítio que eu não estou a ver. Ou para onde é que vais? Vou para a Estónia. Não é um sítio assim... Na altura... Estino normal, mas... Havia... Havia mais alguns destinos que poderiam ser. Na altura, eu achei que a Estónia seria o mais exótico, e o objetivo seria passar por uma experiência pessoal, além da profissional. Ou havia algum estónio e o jeitoso. De facto, não. Não, não há estónio e o jeitoso. Só é só para saber. De facto, não. Eu fui mesmo com uma bolsa e fui trabalhar como consultora. Como consultora. E depois descobri uma vez este tipo de objetos, não é? Exatamente. E depois ficou em chismada. Entre o que eu quero afirmar é que entre o ver um objeto, e era uma coisa muito simples, e chegarmos à Garbex, foram largos anos, foi muito desenvolvimento pessoal, e um dia houve uma decisão. Eu comecei a título individual e depois então passei. Portanto, agora somos uma equipa. Uma equipa e uma empresa. Trabalhamos com empresas também. Mas isto é um projeto internacional, ou não, à Garbex? Mais internacional que nacional, apesar de todos os desperdícios serem locais. O lixo é português, que é logo outra coisa. O lixo português é uma coisa... Até porque temos bastantes. Não sei se tem conhecimento, mas cada português, em 2011, produziu 480 quilos de lixo, do qual só 20% foram para reciclagem. Somos uns porcalhões. Eu sei, eu sei, eu sei. Já tratámos essa matéria aqui, mas eu tenho que mexer, porque eu gosto muito dessas coisas. Ora, vamos a saber. Primeiro fiquei muito interessada nas sandálias, porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas para os pés. Ora, então, conto-me cá. As sandálias são feitas... Os materiais são sempre os mesmos. Claro que há uma adaptação a nível de conforto e qualidade às peças. Neste caso, as sandálias temos disponíveis em lonas publicitárias, em pacotes de café, comida de animais. É produzido 100% à mão por artesãos. Pesam liscas no pé. Pois tenho. Mais um gatinho. Mas isto é resistente mesmo? Isto aguenta? Isso é fundamental, que as pessoas tenham... Aliás, esse é o nosso trabalho, é promover essa forma de ver o desperdício. Os desperdícios que usamos são resistentes. Ou em caso de não serem tão resistentes, eu posso, por exemplo, dar o exemplo dos pacotes de batatas fritas, que de uma forma geral não são dos desperdícios mais resistentes. O que nós fazemos é unirmos com pacotes, por exemplo, de café. Portanto, e as pessoas não... Deve ser a única vez que uma batata frita vai bem com um café. Não é? E fica muito bem. E fica muito bem. Estes têm, de facto... Estes também têm um aspecto... É assim, isto não é uma gracinha. Isto é um objeto perfeitamente acabado, com design, com controle de qualidade. Tudo. Quer dizer, que os coisas todos a funcionarem está tudo... Mas nós acreditamos mesmo nisso, ou seja, o que eu quero passar também é que foi descoberto aqui um método e tem a ver com o reciclar, o reciclar lixo em coisas de qualidade e que depois nós vemos a venda diariamente, tem também muito a ver com a parte do potencial humano, ou seja, tem a ver também com o nós transformarmos as nossas coisas más em coisas boas. Portanto, não fazia sentido nenhum transformar lixo em lixo. Nós transformamos lixo em peças que são duráveis, com qualidade e design. Isto tem muito a ver com a sua formação como engenheira ambiental também, não é? Tem muito a ver com o seu dispositivo mental. A forma de olhar o desperdício. Exatamente. Olha, 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 isto, eu acho isto uma graça. Portanto, isto tem uma pasta de dentes, não é? Isto é o quê? Uma carteira? Ele originalmente foi desenhado para ser um estojo. Claro que uma vez que funcionamos com doações de empresas particulares, nós não escolhemos os desperdícios, portanto, e nós tiramos proveito de tudo. Este é um pouco mais curto, mas foi desenhado para ser um estojo. Um estojo, mas dá perfeitamente para uma carteira para pôr moedas tão engraçada. Saca da... A carteira tem, por exemplo, a... Tem carteiras, mostre-me lá carteiras. A Gardox Forer, as carteiras têm as malas, têm todos os nomes. Ai, as clutch. Diga, essa é o quê? A Gardox Forer, isto é uma carteira de senhora. É uma carteira de senhora cheia de café. Olha, e as empresas? Este? As empresas não a patrocinam com esta, com o que... Não. Sim. Nós temos um serviço... Também ficha. Eu gosto desta. Nós temos um serviço que é o EcoPartner, que é para empresas. Ah, claro. Que também funciona com base... São empresas que, de si, também têm uma consciência ambiental diferente, já mais aberta, e que nos procuram para fazer parcerias. Isto é uma clutch. Não? Não. Isto é para pôr o... Ah, o iPad. É o tablet. É para o iPad. Olha que giro também. Também fica muito bem. Não, não há dúvida nenhuma que tenha aqui peças muito... Para a bicicleta. Estou encantada com esta mochila de bicicleta. Parece que sou uma rapariga que me farto de pedalar. Isto. Mas é uma graça. Uma graça esta. Este para o tablet também é de marcar, Júlia, porque é feito a partir de fatos de surf. Os fatos de surf, por exemplo, são um EcoPartner. Ok? Mas há sim muitas doações de fatos de surf. Extraordinário. Depende das parcerias que nós fazemos. Mas, em facto, os fatos de surf é um mercado. Que os fatos gastam-se rapidamente. Ao fim de dois anos estão a ser renovados. E, portanto, é neopreno. O neopreno é um material hiper resistente. Há pessoas que compram as coisas feitas com o neopreno novo. E nós achámos que era um projeto fantástico. Isto foi um desafio que nos foi lançado pela Clothing Neutral. E nós fizemos, então, esta coleção com fatos de surf. Ô, Tânia, diga-me cá uma coisa. Hoje vive disto? A sua principal atividade vive... O seu modo de vida é sustentado para esta ideia? Eu desde que tomei a decisão, sempre vivi disto. Não há outra forma. Quando gostamos daquilo que fazemos, temos que viver daquilo que fazemos. Então é artesã e não é engenheira. Ou é engenheira artesã, artesã e engenheira. Agora trabalha mais como engenheira do que como artesã. Isto faz-se tudo no ateliê. Quantas pessoas é que trabalham nisto? Quem é que desenha, quem é que concebe? Isto tem que ter aqui uma cabeça. Ou é uma equipa multidisciplinar. Ou então tem aqui uma cabeça que aglutine isto tudo. Eu tenho muita sorte de atrair boas pessoas e pessoas que têm o mesmo ritmo de trabalho que eu, o que não é tão fácil assim. Logo desde o início comecei logo bem com a equipa do webdesign e programação. Começámos logo bem em 2011. Em 2012 passámos a produção para o nosso ateliê, portanto com costureira e PTO. O que é o PTO? Pau para toda a obra. O PTO é muito bom. Portanto, o PTO é alguém que tem muitos conhecimentos a nível de bricolagem, técnicos e que também faz a parte da recolha, entregas, correios, etc. E portanto este ano... Pois são, são as sete pessoas. Este ano, comunicação, marketing... Portanto, quantas pessoas então têm a viver disto? Não, espera. Ah, espera. A nível de produção são as pessoas que estão mais próximas de nós. Varia num ano entre duas e cinco pessoas. Mesmo a seta, uma microempresa a funcionar muito bem. Sim, nós funcionamos como uma associação sem fins lucrativos porque somos um projeto de desenvolvimento local, mas depois o futuro está agora a ser feito um plano nesse sentido da empresa. De qualquer forma, depois existem todas as atividades de suporte, o webdesign, o marketing, a comunicação, portanto e todas essas pessoas estão muito envolvidas com o projeto. É isto que eu quero dizer. Agora estão as pessoas lá em casa a perguntar. E quanto é que custam estes objetos? Podemos ter aqui uma noção dos preços? Claro. Olha, estou aqui muito encantada com a mochilinha. Isto deve ser a mais cara de todas, não é? Eu vou logo para a mais cara. Não, vamos para a mais baratinha. Qualquer forma. Diga-me lá. Uma carteirinha destas das batatas fritas, a Ruffles. A carteira de homem custa 35 euros. 35 euros. Pronto. Nunca mais se gasta. Sim. Gasta-se, mas não se gasta mais do que uma carteira normal. Isto. Isto é para o iPhone? Para o iPhone, sim. Para o iPhone. Essas custam 10 euros. 10 euros? Sim. As mais simples custam 10 euros. 10 euros. As de mensageiro e a caramelly bag. A caramelly bag é esta roxa. E esta é a mocha bag. Elas têm nomes. Portanto, estas também... Prazer em conhecer. Custam 65. Depois tem a expresso e a ristret, por exemplo, que custam 45. Mais. A mala de bicicleta custa 70. É muito barato. Sim, eu percebo. Digo eu, assim ouvido, eu estava à espera de uns preços um bocadinho mais competitivos. Mas pronto. De qualquer forma, se for o nosso ecoparceiro, tem sempre descontos. Se vier ao nosso ateliê, o preço é outro. Estes também são os preços a contar com envios. Os envios, não é? O que eu gostaria de marcar relativamente à reciclagem e que faz parte da nossa missão daquilo que queremos passar às pessoas é que os materiais que nós utilizamos não são comprados, mas têm que ser tratados. E isso tem um preço. Claro. O tratamento dos materiais tem um preço. E além disso, nós fazemos um trabalho de qualidade e as coisas valem o preço que têm. De qualquer forma, eu convido sempre toda a gente a vir ao nosso ateliê. Nós temos sempre promoções. Portanto, todas as pessoas podem adquirir um produto de garbaco. E faz feirinhas, essas coisas, as feiras de artesanato, nada? Em Portugal, não. Em Portugal? Em Portugal, não. Já na Estónia, se calhar vai, não é? Pois. Na Estónia não vai contar. Nós, na Estónia. Eu vivi em muitos países, eu não vivi só na Estónia. Ah, pronto, desculpa. Então, num desses países não, não com as pessoas a sozinha, não é? De qualquer forma. Deixei amigos. Deixei muitos amigos no mundo inteiro. Ótimo, ótimo. Eu tenho uma grande facilidade em fazer amigos. Mas olha, eu acho fantástico, sobretudo porque temos aqui uma atitude que é... Nós todos praticamos a reciclagem, pelo menos aqueles que acreditam nisso fazem-no, mas depois, de facto, não somos muito conscienciados da maneira... Não temos a lucidez de pensar no resto da linha de montagem. Porém é que vai aquele lixo? O que é que acontece aquele lixo? E se, de facto, é transformado ou não? E aqui está. Uma excelente ideia. Alternativa. Alternativa. Agora, isto encontra-se... Deve ter um site, não é? Sim, nós temos o nosso site, www.garbags.eu. Exatamente. E temos um ateliê na Rua do Salvador, 56, em Lisboa. Estamos a ver ali a Garbags, ali, com grande destaque. Pode estar a ver ali o Seja Nosso Parceiro, para os serviços de empresas. Portanto, todos aqueles que são muito sensíveis a estas matérias e que têm... Até nesta ideia da reciclagem, quase como um estilo de vida, e há muita gente que o faz. De facto, têm aqui... Se ainda não o conheciam, hoje ficaram aqui a conhecer qualquer coisa muito engraçada. Olha, eu fiquei aqui muito entusiasmada, aqui, quando tiver uma bicicleta a funcionar, que as minhas estão todas coitadinhas, que é uma vergonha. Ainda vou comprar uma coisinha destas. Um aplauso aqui para a nossa amiga, para a Tânia. Tânia, muito obrigada. Grande ideia. Muito obrigada. Tchau, tchau.